olá meus amores, como vão vocês né meninas como estão no tempo passado então hoje eu venho fazer a minha a falar de vocês a minha avaliação do novo shampoo da garnier putty que é o o shampoo de vitaminados né então vamos lá bom eu comprei o brilho vitaminado tá shampoo quantificante com concentrado de vitamina E esse aqui eu comprei os dois é gente era pra ter comprado o menor não era pra ter comprado esse shampoo grandão mas na hora eu acabei esquecendo mas o certo é pra ter comprado o menor porque se eu não gostasse aí como é que ficava agora com o shampoo cheinho aqui né então já viram que eu não gostei bom eu paguei nele de cada um que foi oito reais tá não me lembro agora quanto foi que eu paguei nele é eu comprei não sei daqui de sabadão e a primeira mão que eu gostei do cheiro tá gostei muito do cheiro dele mas eu gostei do cheiro seguinte dele na embalagem o cheiro dele na embalagem é maravilhoso tem um cheirinho de guaraná maravilhoso para meninas que não gostam de sentir o cheiro do ene que acha que o cabelo fica com cheiro de energia procurando shampoo para poder tirar além do darling tem esse não fica cheiro e eu disse a vocês que usa ele por uma semana tá então ele tem um concentrado vitamina E guaraná tonificante mais frutas vermelhas antioxidantes cabelo normal e opaco bilho suavidade instantâneo dez vezes mais força eu tenho um sério problema com os produtos da garnier frutis gente eu não me dou bem por mais que eu tente usar a garnier frutis não me dou bem dos ampus antigos aos novos não tem jeito meu cabelo resseca tudo tá então minha primeira impressão dele na primeira lavagem que eu fiz com ele eu achei que ele ajudou a afinar mais os fios do meu cabelo tá que ele deu um efeito tipo uma cauterização como eu tivesse passado queratina no cabelo e não tivesse nem pranchado e nem escovado esse foi o efeito que eu achei que ele deu no meu cabelo na primeira lavagem tá bom na segunda lavagem ressecou terceira quarta e quinta hoje é sábado foi minha última lavagem com ele então eu resolvi fazer logo essa razinha para vocês como hoje eu tinha que fazer uma uniquitação eu aproveitei já usei ele já para ter certeza se é isso mesmo que estava acontecendo bom o shampoo ele é transparente tá com cor óbvio óbvio ele é rosado desse acontecimento vocês também tá bom gente você passa o shampoo no cabelo o cheiro é enjoado pelo menos eu senti o cheiro enjoado tá quando vocês passam no cabelo eu senti um cheiro enjoado é limpa limpa bastante fica parecendo que você lavou o cabelo com shampoo anti resíduo ainda mais eu que gosto de lavar o cabelo duas vezes né com o shampoo então fica parecendo que você como é um shampoo transparente ele limpa bastante e dá uma aparência que você lavou o cabelo com shampoo anti resíduo tá bom o condicionador o condicionador pausar com ele não presta eu não vi nada de como posso assim aí tem um condicionador que vocês usam e parece que você deu uma hidratação o cabelo ficou bem hidratado você sente uma diferença já nesse aqui eu não senti diferença nenhuma parecia que eu tava passando outro shampoo por cima tá bom gente essa é a minha opinião tá bota aqui pra vocês verem ele assim branquinho tá o cheiro também eu não gostei do cheiro de jeito nenhum o cheiro na embalagem como eu falei pra vocês é ótimo mas o cheiro quando bota no cabelo fica enjoativo e suportado então eu não gostei do shampoo brilho vitaminado da Garnier Frutis esse aqui de vitamina E tá meninas não sei os outros e assim o meu cabelo ficou mais ressecado que ele já é principalmente as pontas como eu falei a vocês no outro vídeo do óleo ação 8 né é aqui da raiz até o meio do meu cabelo está oleoso do meio para baixo para as pontas está ressecado e esse shampoo ele ajudou a ressecar mais ainda meu cabelo por esse fato é que eu não gosto dos shampoos da Garnier Frutis porque deixa meu cabelo ressecado pra eu usar esse shampoo aqui eu tenho que usar um shampoo sabe qual aquele rostinho da seda eu usar ele e usar o shampoo o rostinho da seda porque assim eu vou ter meu cabelo não fica tão ressecado assim com aquele shampoo mas se eu usar os dois juntos cabelo ressecado na seda então pra mim não deu eu não gostei ele diz aqui que ele é vitamina E Guaraná frutas vermelhas a vitamina E é conhecida por suas propriedades propriedades peraí deixa eu ler protetoras tá o Guaraná é conhecido por suas propriedades energéticas frutas vermelhas conhecido por suas propriedades antioxidantes tá bom ele é um queima de fortalecimento fortaleceu meu cabelo não vi queda aliás eu não tenho queda minha queda é normal tá aí um dois três quatro cinco fios né depois do desastre lá do do outro ENE o cabelo agora tá bem mais forte ainda bem graças né então meninas é isso aí que eu vou ver vocês é essa minha avaliação em relação do ENE olha do ENE do ENE do do ai leia o nome criança a do Garnier Frutis Bino Vitaminado tá bom que fugiu o nome veio ENE na frente então eu não gostei desse vitamina E eu vou usar vou quando eu quiser fazer uma inundação profunda eu uso ele mas pra usar diariamente ai nem pensar não fora de curritação quem gosta muito é minha filha ainda bem se dá muito bem com Garnier Frutis mas não se dá com seda você já viu a situação ainda bem que eu tenho ela pra deixar os ENE os ENEs não vixe os shampoos pra ela então é isso aí minha até o próximo vídeo espero que tenham gostado da minha boquinha vermelha o que vocês acham eu devo usar sempre batom vermelho ó meu cabelão gente eu estou assim hoje ó de mortíssima eu vou virar pra vocês verem eu não sei se eu botei direito eu não to perdendo ainda o meu cabelo como tá cresceu bastante e tá batendo assim eu estou gata tá besta gostaram do novo visual da Lili? o que vocês acham? cabelo normal ou cabelo com peruca? aplique é meu tá? é meu então é isso aí até o próximo vídeo as palhaçadas continuam um beijo cheiro aí vai